Oi gente, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Miyaka e esse é o Insônia Nerd. Faz muito tempo que eu não gravo para vocês assim frente a frente, eu estou postando vlogs de visita de eventos e loja, mas estou aqui de volta para mostrar a quantidade de coisas que eu ainda tenho lá atrás nas minhas coleções e eu decidi abrir com vocês. Então eu vou mostrar para vocês tudo que chegou e tudo que já tinha para abrir com vocês e aí vai vir um grande lance. Vocês vão decidir qual eu vou abrir primeiro, quais vídeos vocês querem primeiro, a ordem dos vídeos. Então vocês deixam aqui nos comentários muito, muito, muito pedidos, dizendo eu quero Star Wars, eu quero Mulan, eu quero Harry Potter. Vocês têm que botar nos comentários aí para eu saber a ordem que eu vou estar trazendo para vocês todos esses vídeos. Agora deixe de enrolação e vou mostrar as bonecas. Para quem não sabe, chegou também as moranguinhas da planilha de Agostini. Esse aqui é o Envio 9 e esse aqui todo estupiado foi o Envio 8 que chegou para mim. Vai ter vídeos deles nas próximas semanas, então não se preocupe, mas o moranguinho está aqui. 9 e 8, então vão ter dois vídeos de moranguinho em breve. E aí eu tenho para mostrar para vocês com mais detalhes. Essa bonitinha aqui, achei ela numa loja local daqui e eu achei ela muito bonitinha. É a Princesa Elisa, ela parece aquelas mágica girl, né, tipo Sailor Moon, Madoga Mágica. Elas são muito bonitinhas e tem vários estilos, é que não dá para mostrar para vocês aqui. Mas ela é muito bonitinha e eu vou estar abrindo com vocês também. Dessa coleção existe também essa aqui que é maiorzinha, ó. Lá na loja também, mas eu não comprei. Tem uma docinha também, daquele playset que eu mostrei para vocês. Eu consegui a docinha com a ajuda de um amigo, então vai ficar faltando para mim só a florzinha. Então o set está quase completo, fiquei faltando a florzinha, completando a florzinha eu completo esse set. E, oh meu Deus, eu quero muito a florzinha. Quem tiver a florzinha dessa coleção, por favor, pode até entrar em contato comigo, porque eu estou muito querendo completar essa coleção. A Havan abriu e eu mostrei para vocês um pouquinho do tudo, como foi a Havan daqui de São Luís. E com isso eu ganhei essa casinha aqui, da minha tia. E ele vem com vários movimentos pequenininhos. E eu estou pensando em abrir com vocês também, para mostrar e montar essa casinha, porque ela é linda. E eu nunca tive uma casinha tão cheia de miniaturinhas assim, desse tamanhinho assim. É linda, linda demais, linda. Harry Potter é a que mais tem monecas. Eu tenho essa luna, aberta, para abrir. Eu tenho a Hermione. O Snape. Esse Snape está muito lindo, está muito lindo mesmo, olha. E tem o Hagrid. O Hagrid está, tipo assim, perfeito. Para vocês darem uma olhada, olha. Perfeito. Muito lindo. Então eu tenho esses quatro. Não sei se eu abro um em cada vídeo, ou se eu abro os quatro juntos. E mostro os que eu já tenho fora da caixa e faço um especial Harry Potter nesse vídeo. Não sei, vocês comentam aqui embaixo, me deem ideias. Tem essa barba negra, cadeirante, que eu consegui com a ajuda do Louco das Coleções. E ela é linda, bastante linda. Estou louca para liberar ela da caixa. Ela também vem com uma rampa de acesso. Está aqui atrás a rampa de acesso. E é muito linda. Eu espero, assim, de coração, não me decepcionar abrindo ela da caixa. Porque é muito linda já na caixa. Às vezes a gente dá vontade de manter na caixa, mas, né. Tenho essas duas de Mulher Maravilha, que eu consegui. Eu já mostrei para vocês em shots. Mas está aqui, ó. As duas de Mulher Maravilha. Também dá para abrir um vídeo só sobre Mulher Maravilha. É do novo filme, 84. Eu, particularmente, ainda não assisti o 84. Então, eu não sei nem de pedido de bregas, mas eu tenho que assistir. E está aqui. Temos ela, que é a Bárbara Minerva. E temos a nossa Wonder Woman, Diana Price, aqui, bonitinha. Nessa coleção ainda falta a Mulher Maravilha, propriamente dito, né. Com o uniforme da Mulher Maravilha. Mas eu não achei lugar nenhum para vender aqui na cidade. Então, é isso. Vai ficar sem. Também comprei essa Barbie. Barbie Precisa TV. Porque, na verdade, eu queria uma Daisy bem gordinha para a minha coleção. Para um projeto novo que eu vou fazer lá no Instagram. Então, para quem não me acompanha, acompanha a louca das coleções no Instagram também. Porque essa bonitinha aqui vai aparecer em breve lá. Bem bonitinha. E o projeto vai ser bem legalzinho. Eu já estou fazendo as coisinhas para o projeto. E eu comprei essa boneca aqui para esse projeto. E vamos ver o que vai dar. Ela é bem bonitinha. Ela se parece comigo, olha só. Então, vocês já devem saber o porquê que eu comprei ela. Mas eu vou deixar de suspense. E tem ela para abrir também. Por último. Por último, não. Acabando a sessão de bonecas aqui. A gente tem também essa edição. Linda. Vou afastar mais. Essa edição linda da Mulan. Que entrou em promoção. E eu acho que a promoção era até o Dia das Crianças. Então, vocês não vão poder aproveitar que eu não fiz o vídeo antes. Mas a gente tem a vilã do filme. E a Mulan de armadura. Eu vou guardar na caixa? Vou. Mas eu quero tirar antes para mostrar para vocês. E recolocar na caixa. Posso até mostrar o processo de recolocação na caixa. Todo bonitinho. Com linhas. Tirando as ligas. Gostudinho. Para mostrar para vocês. Se vocês quiserem. Mas está aqui. Ela é toda bonitinha. Toda fofia. E é muito linda. Tem as espadas. Tem a vilã com a máscara. Está super bem detalhado. As roupas não são esculpidas no corpo. São roupas mesmo. Os acessórios são acessórios mesmo. Não é nada esculpido no rosto. Então, por isso que eu gostei muito desses aqui. E sim. Para completar. Tem esse aqui. Já está comprado há muito tempo. Há muito tempo. E eu nunca tive coragem de abrir e montar. Eu quero pendurar. Vim aqui no teto do meu cenário. Mas eu não sei ainda. Mas é esse aqui. É essa nave. A TIE Inceptor. Não. Interceptor. Veículo. Então, é uma nave espacial. Da coleção de Talos Vintage. Que tem para montar. Ele não vem com os bonequinhos. Não vem com o piloto. Não vem com nada. Vem só a nave para montar. Mas é isso aqui, gente. Essa coleção é caríssima. Mas estava tipo. Super em promoção. Super em promoção mesmo. Eu queria ter aproveitado outras naves. Mas eu tinha essa na loja. Quando entrar em promoção. Tipo assim. Voou, gente. Como água. Mas é isso aqui. A TIE Inceptor. E eu preciso mostrar para vocês. Como ela é. Por último. E não menos importante. Eu não sei se eu mostraria para vocês. Mas acabei que eu decidi que eu vou mostrar. Por quê? Porque eu quero muito trazer um vídeo. Vai ser um vídeo totalmente diferente para esse canal. Então, eu preciso trazer para vocês. Para vocês darem uma olhada. Como é que é. Uma doll. Limit Edition. A Disney Story. É essa bonitinha aqui. Que vem com uma luva. Dos incríveis dois. E vem o Flash. A Violeta. E o Senhor Incrível. O Beto Pereira. É lindo. É particularmente uma das bonecas mais lindas que eu já vi na vida. Tipo, supera em tudo as collectors da Mattel. Supera em tudo as outros tipos de boneca. Porque isso aqui é uma doll limitada. Feita para colecionador. Então, assim. É muito lindo. É muito maravilhoso. Ele é uma edição limitada. Vale muito a pena. Edição limitada. Um de 3.500. 3.500. E vem eles dois juntos. E tipo assim. São bordados os emblemas. Tem acessórios de força. Tem... Os músculos são bem definidos. Então, assim. É muito lindo. Não. A gente não pode nem chegar e dizer assim. Vamos comparar com o da Jax. Porque o da Jax é playline. Não tem nem o que comparar, gente. Não tem o que comparar. É lindo. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo. Eu trago um vídeo mostrando todos os detalhes. Tirando a caixinha de acrílico. Trocando as ligas por linhas. Porque, sinceramente, as ligas já estão ficando estouradas. E pode manchar o boneco. E vocês me dizem o que vocês querem aí. Então, é isso, gente. Temos tudo isso para abrir até o final do ano. E eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. De tudo isso. E me ajudem a escolher o que eu abro primeiro para o canal. Então, é isso, gente. Beijinhos. Sayonara. E tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado.